o Flamengo e Corinthians os dois, lá em São Paulo, o Corinthians é assim é muito odiado, igual o Flamengo aqui são os clubes que dão mais satisfação ainda você ganhar na casa deles na casa deles toda a torcida impulsiona do Galo é fera do Cruzeiro é uma torcida fera do Fluminense é muito boa do Vasco, no São Januário é pressão mas o Flamengo e o Corinthians parece que quando você está na atmosfera deles, parece que até eu posso falar uma besteira parece que todo mundo tem medo bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de Corte do Barbacast assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast beleza? é nóis, tamo junto e bom vídeo aí para 1x0 o Santos no Maracanã acho que é 50, 60 mil aí o Anderson o Vanderlei botou mais um centroavante era Elton mais um, ele botou 3 Elton, Eduardo um que veio da Croácia Eduardo da Silva e tinha mais um que ele botou Alexandre pô, fiquei com a raiva do Alexandre pô, o Leck gol me deu um chute quando acabou o jogo até hoje eu falei até para o irmão dele que eu joguei com o Richardson na chave depois aí fui aquecer mas vai aquecer que eu vou botar 3 zagueiros vou botar você na direita marcando mais em cima porque eles vão botar 3 centroavante o Eduardo é mais móvel vai botar mais 2 fixos aí eu falei beleza fui aquecer mano, tô aquecendo pensando caraca, eu vou entrar no Maracanã eu vim ver jogo do Flamengo aqui cara, eu nunca joguei contra o Flamengo assim tão cheio aqui tava lotado acho que eu tenho um assovio aí parei de aquecer e falei esse assovio é do meu pai meu pai falou que não ia vir eu não arrumei ingresso aí olhei pra trás meu pai e meu amigo de infância Guilherme flamenguista aí olhei assim falei meu Deus do céu tem que entrar nesse jogo 1x0 o Flamengo com a pressão do cara meu pai tá aí agora aí entrei no jogo ganhamos de 1x0 pô, o Leck gol me deu um chute arranhou minhas costas quando acabou o jogo porque é confusão não, pô eu subi o goleiro quebrou e subiu ele no meio campo o juiz quando eu ia pular pra cabecear o juiz apitou final e não olhou pô, ele subiu com o pé nas minhas costas assim, ó deu só uma arranhada malandro eu virei e falei pô, tá de brincadeira que tu fez isso, cara desse tamanho tá de brincadeira que tu fez isso ele não olhou não e passou como se não tivesse feito nada tanto que meu amigo ficou com muita raiva dele porque meu amigo percebeu meu amigo e meu pai eu não vi na hora falei, tá arranhado aqui tava sangrando meu amigo pô, bota a mão aí falei, pô cara, mano falei, tá vendo, cara acontecem as brigas confusão aí por causa dessas coisas aí e aí, pô e quando eu fui abraçar meu pai e meu amigo pô, a torcida do Flamengo pô, meia revoltada pô, mas tu é da onde? falei, só dá pra vuna os caras não, não é possível só dá pra vuna aí, pô foi uma parada que me marcou assim porque eu falei, pô sempre fui ver jogo do Flamengo no Maracanã e o primeiro cara que me levou pra ver jogo no Maracanã foi meu irmão aquele ali meu irmão mais velho primeiro cara que me levou no Maracanã pra ver jogo do Flamengo depois eu fui no Flamengo e Vasco com meu pai mas assim tá jogando ali tá sendo prestigiado pelo meu pai meu amigo meu irmão devia estar em casa me vendo e eu entrei no jogo cara e com o estádio lotado e uma coisa que foi fera assim, pô tu ver a torcida do Flamengo que até é uma parada doida porque a torcida do Flamengo não para se o time tiver bom não para e o time tava começando a amassar a gente e cada u ali tira a bola vai e bate tava atmosfera boa e tu fica ali cara não pode tomar o gol e tu ganhar um jogo do Flamengo no Maracanã eu vejo assim minha opinião como ex-atleta o Flamengo e Corinthians os dois lá em São Paulo o Corinthians é muito odiado igual o Flamengo aqui são os clubes que dão mais satisfação ainda você ganhar na casa deles na casa deles porque é muito toda a torcida impulsiona a do Galo é fera do Cruzeiro é uma torcida fera do Fluminense é muito boa do Vasco no São Januário é pressão mas o Flamengo e o Corinthians parece que quando você tá na atmosfera deles parece que até eu posso tá falando besteira parece que todo mundo tem medo o árbitro tem medo mais de errar pro Flamengo pro Corinthians esse de massa assim errar a favor ou contra sim entendeu então da pressão da pressão porque assim geralmente como a torcida comparece muito hoje até tem muitas arenas que são menores mas como a torcida comparece muito exerce uma pressão que outra coisa também que acontece parece que os caras correm mais é igual o Santos na Vila quando eu joguei no Santos eu lembro que em 2013 chegou a ficar um ano sem perder e aquela atmosfera ali aquele caldeirão ali tem hora que você fala assim cara eu tô cansado mas eu vou ter que dar algo a mais você dá algo a mais você faz coisa a mais que depois você fala assim caramba que atropela mas tu sabe assim a torcida tudo envolve ali pra que você faça o melhor e potencialize o melhor seu qual foi o o time mais difícil que você enfrentou assim na casa deles assim o time que tá a torcida na conexão do time e torcida mais difícil assim na tua carreira eu peguei uma fase que o Grêmio era difícil lá é o Grêmio muito difícil um time chato assim de enfrentar muito chato cara muito Atlético Paranense na Baixada é muito chato porque o Atlético ele geralmente tem time tem qualidade sempre teve qualidade o Atlético nunca teve a qualidade do Flamengo dos times que investem mais mas sempre teve o Atlético tem muito vigor cara o Atlético parece a Argentina é uma correria assim cara se tu entrar mole tu toma dois três assim tu tem que entrar muito com nível lá em cima de concentração e com vigor não adianta porque assim perde dividida se tu entrar mole a pressão a torcida do Atlético na Baixada é fera também assim que eu sempre achei o Grêmio Atlético Flamengo natural e assim é muito característico assim por exemplo o time do Rio quando eu sempre eu fiquei muito tempo no Sul quando eu vim por exemplo Caixapecoense joguei contra o Fluminense a gente já sabe que o time do Rio ele amorna você o time do Rio gosta da bola daqui a pouco tu acha que tá no controle pum sai um gol eles tocando difícil um time do Rio jogar por contra-ataque talvez o Botafogo hoje mais jogue assim o Vasco um pouco que tá na Série B por conta da qualidade mas o time do Rio sempre foi um time de gostar de bola e São Paulo é um time que guarda a bola mas com mais vigor e Sul pô Sul do país meu irmão se eles não tiverem bem eles também não deixam de ficar bem porque eles marcam são mais firmes cada região no Paraná também é assim o Atlético é muito assim o Atlético é um time talvez seja mais um time mais do Sul do que o próprio Curitiba o Curitiba sempre teve um time que joga mais tem vigor tem mas joga mais o Atlético é muito fisicamente é muito forte então assim cada time claro que como eu falei Flamengo Corinthians sempre foi um time muito chato apesar daqueles 5x1 lá que a gente conseguiu sempre foi muito difícil ganhar do Corinthians o Palmeiras e é tudo assim é tudo tempo o Palmeiras hoje é uma máquina sempre foi na minha época só que pô foi o time que eu mais fiz gols no Guarani eu fiz gol no Palmeiras a gente foi pra final do Paulista no Santos eu fiz gol no Palmeiras quando a gente foi pra final do Paulista na Chapecoense quando eu tava Gabriel Jesus e Dudu nós metemos 5 no Palmeiras eu fiz o gol fiz o primeiro gol no Brasileiro você continuou sem acreditar também? que nem pro Corinthians 5x1? também foi isso aí eu não acreditava não pedi pra eu sair com 3x0 por quê? tava com a dona coxa eu falei vou sair tá muito fácil eu não tô acreditando eu falei não vou estourar minha coxa aqui que tava no final do ano já sempre vai estar assim né? sério pô tinha sul-americana tinha mata-mata sul-americana eu joguei o primeiro jogo internacional da Chapecoense contra o Libertar e tinha o jogo de volta aí a gente pegou o Palmeiras a gente tava brigando pra não cair o Palmeiras tinha eliminado o Fluminense da Copa do Brasil 2015 o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil sim e aí Gabriel Jesus Dudu Rafael Marques fazia gol cara a gente entrou naquele campo ali pensando meu Deus do céu tem misericórdia hoje já olhando assim Dudu Gabriel Jesus novinho eu falei meu Deus do céu cara esse cara aí pô dá uma chance pra eles é gol o Gabriel Jesus fazia gol né e aí com 5 minutos escanteio 1x0 fiz cabecei jogada de saiada nossa faleceu do Tiago que morreu tinha uma jogada que a gente sempre fazia assim ou eu bloqueava pra ele ou ele bloqueava pra mim era um ou outro ó vamos escolher eu vou fazer um primeiro bloqueio vou meio que atrapalhar o teu tu sai na frente e eu me posiciono pra fazer também se passar né por você e com 5 minutos o jogo é difícil eu já sabia que seria difícil porque o Palmeiras sempre teve a característica também de ser intenso até o Palmeiras quando não ganhava nada nunca foi um time morno a torcida a torcida a torcida a torcida não deixa a torcida não deixa a torcida não deixa ser morno isso é a característica do Palmeiras escanteio o Camilo que é daqui do Rio meu parceiro também jogou no Botafogo arrebentando o Botafogo uma vez eu confundi ele com o Arão com o Arão sim o Cabelo cabeleira cabeleira e aí o Camilo bateu eu só olhei pro Tiago o Tiago já me olhou eu falei vai bloquear pra mim era o Vitor Hugo bom zagueiro muito bom zagueiro o Vitor Hugo eu falei pô ele vai bloquear o Vitor Hugo pra mim vai ter que fazer esse cara embaçado marca bem e aí o Vitor Hugo fazia gol também 5 minutos 1x0 daqui a pouco 2x0 daqui a pouco 3x0 eu falei ah não tô com a dona coxa aqui cara vai ter o jogo de volta da Sul-Americana eu vou sair aí falei pro Guto 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 Ferreira tô com a dona coxa vai sair eu falei vou tô com a dona posterior aí saiu o Palmeiras foi 3x1 daqui a pouco 4x1 daqui a pouco 5x1 e o Palmeiras é mó time 5x1 e o estádio da chave tava lotado arena eu falei caraca é impossível quando é um time mais ou menos até a torcida sabe quando a torcida vê que é difícil que é o dia que a torcida vem assim é difícil já aconteceu isso vamos apoiar porque é difícil e a torcida começa a ver 1, 2 os caras começam a pirar até tinha uma ala que era só de idosas e idosas pulando gritando caraca vai infartar ninguém acredita nisso calma aí não sai do vídeo ainda não que não acabou eu tenho um recado pra você se você gostou desse vídeo se inscreve no corte do barba ativa as notificações e comenta o que você achou além de se inscrever no barbacast o nosso podcast pra você assistir esse e outros vídeos beleza é nóis tamo junto e eu fui